Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, eu sei que eu tava meio sumida aqui no canal E eu tô olhando pra um visor e não pra câmera que tá me gravando, né? Mas, eu sei que eu tava meio sumida aqui, mas foi porque esse ano eu tava muito corrido lá no colégio Mas, julho, né? Prometo eu estar gravando mais vídeos pra vocês, né? Gravar vlog e tudo mais E se eu não estiver gravando, vocês podem, ó, tapar um lado no meu Instagram Que é esse aqui, ó Lavinha, grava, lavinha, grava E vai ter barulho de carro, sim Porque se não tiver barulho de carro, não é meu vídeo Vai estar aqui na varanda E passa caminhão, passa carro, passa moto Passa tudo E parece que provoca mais ainda quando eu tô gravando Que passa mais ainda, né? Mas tudo bem Se tiver um ruído no fundo do vídeo, é barulho de obra Mas, nenhum dos meus olhos nesses vídeos que eu gravei pra vocês tá bom, né? Porque eu preciso comprar Porque os microfones estão até a minha roupa Pra vocês terem só a minha voz Tô precisando Mas, consegui? Hoje eu vou me maquiar Usando Usando as maquiagens da minha mãe Sem ela saber Porque a minha mãe, ó Ela não vai gostar muito desse vídeo não Porque ela não gosta que eu mexa muito na maquiagem dela Porque eu tenho minhas maquiagens, né? Mas, às vezes eu pego um negócio assim E eu tô precisando, né? Mas eu não contei a ela E ela vai só saber Se a minha irmã contar Porque a minha irmã sabe, né? Obviamente Ou quando ela ver o vídeo depois Se a minha irmã esquecer Mas eu acho que não Olha que silêncio maravilhoso Vou te guardando pra cá Porque tem um espelho aqui Pra eu me ver melhor, tá? Maravilhoso E Eu já vou começar Vou ter essa piceira aqui Se eu tô me agulhando Só pra ficar bonitinho pra vocês E eu vou começar Preparando a minha pele, né? E a minha mãe Ela tem essa aqui Eu não sei qual é a sequência Que ela usa as coisas Mas eu vou usar como eu acho Que ela usa, né? Ela tem um negócio Médicos Da Ruby Rose É um seropo potencializador Da Ruby Rose, né? E eu vou usar Uma quebrada Essa quebrada Ele só tem E eles estão rolando Mas não, né? Eu também Eu vou fazer uma maquiagem Bem simplesinha assim Não vai ser tão simples Mas vai ser um pouco simples E eu vou vim Com esse Primer Minha mãe Que ela comprou também Retoque Nunca mais Ele é muito bom, gente Eu vou colocar tudo Meu gosto E a minha mãe Não gosta Eu use ele Porque Ele foi um pouco carinho Eu amo Faço primer na cara toda E eu gosto muito, né? Aí já viu, né? Minha mãe não vai gostar Desses vídeos Então, para aí, né? Olá Se eu quero mais Mas aí eu vou vim Com a minha sobrancelha Que você sabe que eu Faço uma Na sobrancelha O negócio de sobrancelha dela Se eu não tiver que usar Não sei como é que eu posso Ficar aqui Achei Que é esse aqui Que não dá nem para ver Mais a marca Mais da Ruby Rose Esse quarteto aqui E eu gosto Do zico Esse pincel Porque ele já vem Na paletinha, né? E ainda vem O esfumador Sei lá Eu nem sabia Gente, se vocês quiserem Mandar mais maquiagem Para mim Podem mandar Porque eu estou aceitando Estou precisando E quando eu tiver Com o dia ali Eu não estou comprando Mais maquiagem Porque você sabe Que eu gosto de maquiagem Terminar aqui Depois eu volto para o vídeo Não ficar tão louco Aqui Tem dois corretivos aqui Eu não sei ainda O que eu vou usar Para corrigir Eu vou usar esse aqui Para Quando eu passar a base Igualar, entendeu? Não ficar bem claro Que é um corretivo Mas nas olheiras Eu vou passar esse Aí eu vou ver Com esse pincelzinho Que da minha mãe E, ó Passei Aí eu vou vir Corrigir Deixa eu ver Que isso Tem que pensar Mais fora de vocês Olha E eu vou corrigir Toda a minha sobrancelha Vou corrigir Eu já volto Para acelerar isso aqui Eu delimitei aqui em cima Eu delimito quando eu for passar Eu delimitei no grupo Eu vou passar a base Para não ficar muito Ficou diferente Eu vou passar Uma infoletina Bálfabra Ela tem Delineado Eu vou fazer um delineado Ela tem esse aqui da Safira Vou fazer um delineado Um minhinho Eu vou tentar Porque a pessoa aqui Ela não está muito acostumada Ao delineado Prego já volta Tá bom? Terminei o delineado Pelo menos eu tentei fazer Mas acho que ficou parecido Vai Borrei aqui só Tive que tirar Aí fiz de novo Vai borrer Aí tive que Ajeitar com o pincel Mas eu acho que isso ficou parecido Vai Eu acho que ficou parecido Você só riu A irmã da minha mãe É Esse aqui Que é dois em um É da Tango Ó Então já passei o rio E agora Eu tenho a preparada A pele Eu vou pra Base E eu vou usar essa parte Dessa pilha Que eu acho linda Que vai meio tempo E aí Tá E aí Tá Bom gente Agora eu já vou colocar o corretivo Essa base aqui Essa base Mais Corretivo da Ruby Rose Depois de fazer esse corretivo aqui eu já volto Eu tenho a tela A lirana Tchau Eu sei se eu faço um pó ou contorno com ele Meu caminhão vai passar aqui Aqui Amora Vou ver que o contorno aqui Então Eu vou só limpar aqui Vou pegar o corretivo Especial aqui E agora Eu vou vim Com o pó Pó da minha mãe Eu amo o pó da minha mãe É Esse pó transgúcido de banana Que é da Diversas Não sei porque tá o som Embaralhado aqui Mas é porque eu perdi a casa Porque tinha o mesmo nome Era da casa Tá vendo O blush O blush Mas até o cabelo Não ficou tão boa Porque eu não estou acostumada a usar essa sombra Não Esse blush da minha mãe é da Mil Folhas Eu nunca usei essa marca aqui E vamos usar só esse blush Eu não sei se tem batom aqui da minha mãe Se não tiver batom não sei o que eu vou fazer Eu vou tirar só e ficar com o negócio na boca mesmo Porque a minha mãe Ela leva o batom nela na bolsa E minha mãe tá trabalhando nesse momento Eu vou ver com o iluminador O iluminador vai passar um dedo em meio A minha mãe tá ficando o iluminador E é um em meio daquele dia Eu não sei se ela tem outro Eu não sei se ela tem outro Eu não estou mais formando aqui O iluminador pronto Eu acho que agora seria o batom Mas como eu tenho cartom Aí eu vou tirar com o algodãozinho negro E da maquilante da minha mãe Ui E fica assim Porque no momento eu não estou achando nenhum Estou usando para vocês Não estou achando nenhum Bom gente Essa foi a make Eu vou olhar para o clara Mas essa foi a hora que eu fiz E olha o selinho Enquanto eu estava usando E ó Eu vou levantar e colocar para vocês O sol foi embora Quando eu mais acidei dele E gente Com a minha boca pálida Essa foi a make E eu passei no vagão Todo mundo dando para mim Não estou nem aí Porque eu sou Bold later Na minha frente Bold later E ó Amei Foi bem bonitinha Agora eu vou gravar outro vídeo para vocês Né? Com outro tema Que não vai ser maquiagem Então eu vou aproveitar essa maquiagem E o povo já está me olhando de novo E se só desaparecer Espero que vocês tenham gostado De coração desse vídeo Se vocês gostaram Deixe o seu like Se inscreva no canal E compartilhe esse vídeo Com toda a sua família Amigos Para se inscreverem aqui no canal E estar postando mais vídeos Pode deixar bastante like Comenta aqui Outro tipo de vídeo Que vocês querem que eu faça Que eu vou estar fazendo Tá? Agora o sol chegou O negócio que ele está muito perfeito Não, né? Então é isso E agora eu vou gravar O outro vídeo para vocês Um beijão E tchau